Aqui sim, ou você dança, ou o Grafite balança DJ Ibiak, o mais brabo do 062 Quando vai por cima ela é muito fogueta Ela vai de lado, ela não se assanha O GD foi que falou que na treta você se arreganha Vai mulher daquele jeito, cuja tropa gostoso te panha Vai mulher daquele jeito, cuja tropa gostoso te panha Vai surra de pau na piranha Fica de quatro, não tá mequetrefe, se tenta fugir a porrada estanca Vai surra de pau na piranha Fica de quatro, não tá mequetrefe, se tenta fugir a porrada estanca Quem manda é nóis, Cosmedia Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara Vou pedir tu soca, bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara Vou pedir tu soca, 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 soca Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara Vou pedir tu soca, bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara Vou pedir tu soca, 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 soca Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota E manda é nóis, Cosmedia